Acabamos de chegar aqui em Ayutthaya, uma cidadezinha que era a capital antiga da Tailândia Tem uns templos, tem o Buda no meio da árvore que é legal também E aí a gente pode fazer esse rolê, nós vamos alugar uma bicicleta Que sai mais barato do que táxi e qualquer coisa E mover o cu gordo também um pouquinho Vamos que vamos Manda um salve aí Manda um salve aí